Estamos novamente em direto através da Asmae TV para uma última entrevista nos Barraquinhas aqui na Festa das Coletividades em Carregosa e temos connosco uma representante aqui da Juventude Carregosense, Maria Oliveira. Muito boa tarde, Maria. Vocês estão aqui desde ontem, quando começou aqui a festa. Como é que está a correr aqui o movimento? É assim, o movimento ainda não está assim no ponto melhor, não é? Mas já não foi muito mal ontem e hoje temos, vamos continuar, agora ainda está calor, esperamos agora pela fresca da noite que as pessoas venham e que possam degustar o nosso leitão, se não for levar para casa, também é essa possibilidade. Está muito bom, hoje foi o meu almoço, está uma maravilha e pronto, já é uma maneira da gente ajudar a coletividade e as pessoas também poder ajudar vindo degustar a comida. Exatamente, até porque aqui nas vossas Barraquinhas não falta nada, realmente temos leitão, vocês têm bebidas, têm comidas? Sim, temos a bebida, podemos comê-lo em Santos ou assim ao bocadinho. E pronto, e é isto, tem que ser um bocadinho para cada um, as outras Barraquinhas ficam as outras. Exatamente, vocês estiveram aqui desde o dia de ontem, como é que foi ontem o movimento durante o dia, foi bom? É assim, a gente só abriu à noite, eu não pude estar cá, estive aqui um colega meu, mas correu bem. Sexta-feira foi ótimo. Exatamente, o pessoal chega cansado também do trabalho, vem aqui um bocadinho, não fica tanto tempo, mas hoje começa sábado, se calhar chega à noite e o pessoal está mais tranquilo aqui, não é Maria? Isto durante a noite vai para-me ter. Exatamente, Maria, vocês enquanto grupo desportivo, para vocês também é importante participarem nesta festa das coletividades todos os anos, não é? Sim, é bom participar, até para dar a conhecer as coletividades, as pessoas que venham de fora e é uma união entre as coletividades, é um convívio, é muito bom, acho que é saudável continuar com isto assim. Nesta fase final da entrevista, quero deixar umas mensagens através da semestade das pessoas que ainda não sabem bem onde é que vão ser hoje. Sim, se quem não souber de onde vai sair, recomendam que visitem aqui a Praça Comendador Fernando Pinto Teixeira, que isto promete hoje e amanhã. Exatamente, que a festa termina amanhã, vocês vão estar já até o final, não é Maria? Sim, amanhã vamos ter almoço já e estar aqui o dia todo. Exatamente, muito obrigada Maria. Fica então aqui o convite da Maria Oliveira, nesta barraquinha do Carro Rosense, entretanto a semestade também vai para o torneio Carro Rosense, por isso já sabem, acompanhem-nos até lá e fiquem a acompanhar as reportagens. Até já.